A saudade do filho bate forte no peito dessa mãe. Eu sofro muito com ele. A vida não tem sido nada gentil com a Alessandra. A batalha perdida para o câncer foi no ano passado, quando o filho João Paulo chegou a fazer uma transfusão de medula, mas não conseguiu se recuperar e morreu no dia 3 de outubro. Lidar com a morte não tem sido fácil para nenhum deles, nem mesmo para o pai do menino. Segundo a filha Renata, vez ou outra, ele chora desconsolado. Meu pai chora muito, é por causa do meu irmão que faleceu. Quando ele bebe, aí ele pensa para ir lá no cemitério, desenterrar meu irmão. Ele já chegou a falar que quer desenterrar seu irmão. Além da perda, a Alessandra e a família estão enfrentando uma barra na vida financeira. Eles estão devendo sete prestações do lote onde foi construída a casa em que moram. A Alessandra divide um lote com o cunhado dela. Eles construíram em um lote duas casas. Aqui essa casa na frente e a casa do fundo, que é a casa da Alessandra. Desde que o João Paulo morreu, a situação ficou ainda mais difícil. Porque eles gastaram dinheiro com o tratamento, receberam também algumas ajudas. Mas como os esforços estavam todos para o tratamento do João Paulo, ficou tudo atrasado. Todas as prestações do lote mesmo, desde agosto do ano passado, que nenhuma prestação é paga. E, além disso, os problemas básicos, como a água mesmo, olha só. Ela tem que pegar emprestada, assim, emprestada não, né? Mas pega essa água com vizinhos, eles que ajudam. E aí elas tocam um pouquinho aqui, ó, para poder cuidar da higiene. Mas a água dela mesmo não chega. Ó, a gente vai mostrar aqui. Está tudo aqui seco, porque a água dela está cortada há quanto tempo, Alessandra? Meio de janeiro. Esses são os boletos que você não consegue pagar? Tem um aqui de 500. Tudo dá 2 mil. 2 mil e pouco. E você tem de onde tirar esse dinheiro? Não. Aqui quase tudo que ela tem foi fruto de doação. A televisão, o sofá. Vamos ali mostrar que a geladeira que ela ganhou, também de doação, na época que o João Paulo estava doente, né? Só que, olha só a situação dessa geladeira hoje. Não tem praticamente nada. São restos de comida, água e duas embalagens aqui com molho de tomate. Mais nada. Vocês já chegaram a passar fome? Já. Tudo que tem na prateleira foi doado. Mesmo assim, são poucos alimentos. Opção de lanche mesmo, só bolacha de água e sal. São seis crianças, vivendo de forma bem regrada. O que é a alimentação de vocês na parte da manhã? De manhã? Bolacha e café. E à tarde? De novo é bolacha e café. Você tem vontade de comer alguma coisa diferente? Uhum. O que, por exemplo? Banana, maçã. Tem vezes que aqui em casa a gente come só arroz e feijão. O olhar perdido e preocupado tem mais um motivo. O filho Antônio Vitor, de nove anos, terá que passar por cirurgia. Em breve. Vai aparecer um negócio no cordeiro aqui, não tem um caroço. Aí eu estou preocupada, não é imaginando. Porque ela vai fazer cirurgia também agora, também, João Vitor. Cirurgia. Vai fazer uma cirurgia? Vai. Você tem medo que comece tudo de novo? Hum. Quando mais jovem, ela nem de longe se imaginava vivendo tantos problemas. No auge dos 32 anos, o reflexo é de uma mulher sofrida e sem expectativas. É uma vida diferente, né? Ser feliz. Vou botar sorrir de novo, né? Alessandra pede ajuda para que consiga criar os filhos com mais dignidade. A gente vai me assistindo aqui, me ajudar. Eu queria criar você, queria muito criar você. Já o outro meu que foi embora, deu chá com ele, tá? Eu tô com ele já. Eu tô com ele já.